Profissionais da Psicologia e do Serviço Social têm se mobilizado no Congresso Nacional pela implementação de uma lei que estabelece a participação dessas áreas nas redes públicas de educação básica. A Lei 13.935 foi sancionada em 2019, mas teve pouca adesão até 2023. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o presidente do Conselho Federal de Psicologia Pedro Paulo Bicalho. Pedro, muito obrigado pela sua participação no Cidadania. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Muito obrigado. É uma importância muito grande poder estar aqui hoje e debater com o público sobre a importância da implementação desta lei que torna obrigatória a presença de profissionais de psicologia e de serviço social na educação básica brasileira. Então, vamos falar um pouco primeiro sobre a lei propriamente dita. O que ela traz de inovação jurídica para essa participação dos profissionais de psicologia e de serviço social na educação básica? Essa lei foi uma conquista histórica de profissionais de psicologia e de serviço social do Brasil. Ela tramitou por 20 anos no Congresso Nacional e após os 20 anos, após ser aprovada no Senado e na Câmara dos Deputados, ela vai à sanção da presidência da República em 2019 e, na época, o então presidente da República veta a lei. Esse projeto de lei retorna ao Congresso Nacional e, então, nós conseguimos vetar o veto do então presidente da República. E, finalmente, a lei faz com que a presença de profissionais de psicologia e serviço social se torne obrigatória na educação básica brasileira. É bom lembrar que a educação particular, a educação básica privada brasileira, ela já possui, em muitas instâncias, a presença desses profissionais. Portanto, essa lei representa a democratização do nosso trabalho. Ela representa, de fato, a importância de que profissionais de psicologia e serviço social estejam a serviço da educação básica brasileira. Essa é a novidade da lei. É a obrigatoriedade da presença desses profissionais na educação básica brasileira. Quando se fala em obrigatoriedade, no caso, a gente está falando da obrigatoriedade na rede pública, né? No caso desta lei, né, da rede pública. Isso. No caso da iniciativa privada, que essa presença já é mais visível, já é mais comum a gente ter, normalmente, né, os profissionais de psicologia dentro do ambiente educacional. Qual é o impacto que você vê dessa participação? Como é que, hein, qual é o papel dos psicólogos? Também a gente pode falar aqui, né, de assistentes sociais dentro de um contexto educacional. Bom, primeiro é importante lembrar que ainda temos problemas também na educação privada, né? E entendemos que a importância dessa lei é ela se tornar uma política pública. Porque quando nós tornamos obrigatória a presença desses profissionais na educação básica pública, isso torna não somente uma diretriz para a educação como um todo no Brasil, como ela também fomenta a maior presença desses profissionais, inclusive na rede privada, onde a lei não alcança diretamente. Então, a construção dessa política pública via obrigatoriedade da presença de psicólogos e de psicólogas e assistentes sociais, isso faz com que a educação básica como um todo ganhe, né? Porque nós construímos, então, uma diretriz de presença desses profissionais. E qual é o papel do profissional de educação, especificamente na questão da aprendizagem dos alunos, né? Porque a gente fala em participação de psicólogos e psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas. Muitas vezes, para o leigo, para a pessoa que não tem familiaridade com esse assunto, no que diz respeito ao papel da psicologia dentro de escolas, dentro de um contexto educacional, a gente associa a psicologia, a questões de terapia clínica, né? O que é mais conhecido, o que me parece mais conhecido. Dentro desse processo de ensino-aprendizagem, qual é o papel da psicologia? Então, a psicologia escolar e educacional, ela é bastante diferente, por exemplo, da psicologia clínica, né? A educação básica brasileira, ela é um lugar de fundamental importância para a nossa profissão. Porque é ali que se constrói, ali que se dá início à construção subjetiva do humano. E, nesse sentido, acompanhar essa construção, entender os processos cognitivos, perceber o modo como as questões sociais interferem no modo como as questões das subjetividades vão sendo produzidas, é de fundamental importância. E isso só pode ser feito com acompanhamento territorial. Então, o psicólogo e a psicóloga que estão na educação básica brasileira, ele precisa estar no chão da escola. Precisa estar acompanhando o dia a dia, o cotidiano dessas crianças. Porque é exatamente nesse momento em que nós acompanhamos, que nós conseguimos fazer o nosso maior trabalho, que é um trabalho de prevenção, inclusive, da violência. É importante lembrar que estudos da Unicamp afirmam que, nos últimos 10 anos, nós tivemos 23 ataques violentos às escolas do Brasil. 23 nos últimos 10 anos. Nos últimos 12 meses, nós tivemos 10 destes 23. Portanto, foram 13 ataques nos 9 anos e 10 ataques no último ano. Isso significa que ataques de violência nas escolas é uma urgência do nosso tempo. Não é por acaso quando nós, hoje, percebemos de uma forma muito contundente que esse aumento de violência vai sendo apresentado como um problema para a população do país. Nós vivemos um momento em que os discursos de ódio se tornaram muito acirrados. É um momento em que circulação de fake news produziu uma série de efeitos na população brasileira. E um momento em que o punitivismo se tornou uma diretriz. Então, isso tudo vai produzindo um aumento da violência, que é articulado, inclusive, a uma desigualdade estrutural que nós temos nesse país. Veja, nós temos hoje 210, mais ou menos 210 milhões de brasileiras e brasileiros. A metade desses possuem a mesma renda dos cinco mais ricos do Brasil. A nossa desigualdade, ela nos estrutura fazendo com que este país se torne um país machista, um país LGBTQI fóbico, um país racista, um país capacitista. E tudo isso, se isso tudo faz parte da nossa estrutura de país, para nós contra-argumentarmos com essa estrutura que, portanto, nos produz, enquanto brasileiras e brasileiros, é preciso acompanhar essas pessoas nesse momento tão especial da vida, que é essa situação de uma pessoa que está em desenvolvimento e, portanto, por estar em desenvolvimento, merece a proteção integral do Estado. Essa é a grande importância da psicologia aí. Dentro do texto da lei, também é citada uma melhoria, uma possível melhoria da participação da comunidade dentro do processo de ensino-aprendizado, dentro de ensino-aprendizagem e dentro de todo esse contexto escolar. Como a participação dos psicólogos e psicólogas e assistentes sociais pode melhorar essa participação comunitária? Profissionais de psicologia e serviço social, eles são, antes de mais nada, profissionais de construção e articulação de uma rede de serviços. Então, a presença de um psicólogo, uma psicóloga, a presença de um assistente social na educação básica faz com que essa escola se articule com política de saúde, se articule com política de garantia de direitos, com política de justiça, com política de assistência social. Portanto, são profissionais que articulam políticas públicas. E não somente isso, são profissionais que articulam políticas públicas e entendem a importância de uma efetiva política de participação social. Então, o controle social que é produzido e construído, inclusive, com a comunidade, ela é de fundamental importância. Então, são profissionais que têm como profissão também a articulação dessas redes. Então, a escola, ela vai se tornando um ambiente mais poroso, um ambiente em que essas diferentes políticas públicas, elas começam efetivamente a adentrar na escola. O profissional de psicologia, ele é um importante ator na construção dessa rede e na articulação dessa rede, tão importante para o desenvolvimento da saúde integral. Falamos de saúde integral exatamente porque a noção de saúde integral, ela é mais do que política de saúde, porque ela integraliza as outras políticas que precisam ser interseccionais, porque exatamente nós estamos num país em que as nossas diferenças exigem políticas públicas interseccionais. Então, nós somos um país em que a saúde precisa conversar com a assistência social, que precisa conversar com a justiça, que precisa conversar com o trabalho. Então, esses profissionais sendo articuladores dessas políticas e produzindo, portanto, uma rede efetiva na educação básica, entendemos que isso faz com que as discussões sobre participação social se dêem de uma forma mais efetiva na educação básica brasileira. Há um fato interessante, observando todo o histórico dessa lei, mas mais propriamente em relação ao momento em que ela foi aprovada. A lei foi sancionada em dezembro de 2019. Exato. E no início de 2020, nós começamos a pandemia que mudou a vida de todo mundo e afetou diretamente a vida de estudantes de todas as idades, mas especialmente os estudantes da educação básica. Esse período de pandemia, reclusão, com todas as diferentes realidades que a gente tem no nosso país, afetou bastante a vida, especialmente do público mais jovem, das crianças e adolescentes, que voltaram depois às atividades presenciais bastante modificadas. Eu já ouvi relatos de vários professores que comentam aumento de ansiedade, aumento de crise de depressão. Como é que vocês, psicólogos, como o Conselho Federal de Psicologia, enxerga essa situação? Como é que está o cenário hoje? E em que sentido essa situação vivida por toda a sociedade teve impactos na saúde mental dos estudantes? Isso, né? Meninas e meninos do nosso país. Bom, a pandemia, ela afeta sobretudo as nossas sociabilidades, né? Foi um momento em que nós precisamos experimentar um isolamento, né? Por questões de saúde pública, mas esse isolamento experimentado por nós, ele produz efeitos até hoje na construção das nossas maneiras de ser, estar e viver no mundo. Pessoas em situação de desenvolvimento sentiram de uma forma muito mais evidente esse processo de isolamento. Portanto, as sociabilidades de pessoas em desenvolvimento precisam ser olhadas com maior cuidado. Nós não temos dúvida alguma que um dos grandes crescimentos a partir da pandemia foi o nosso cuidado em relação à saúde mental. Nós temos dados que mostram isso, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, só para dar um exemplo, aponta que a procura por atendimentos psicológicos após a pandemia tem um crescimento no Brasil de 300%. E o mais interessante é que nós não usamos mais máscaras, né? Ou a grande maioria de nós, né? Nós já estamos vacinados, nós já vivemos um período depois da pandemia, mas esse número não diminuiu. As pessoas, o cuidado em saúde mental, ele não foi um efeito vivenciado apenas nos períodos da pandemia. Nós entendemos que o crescimento por procura de cuidado em saúde mental através do atendimento psicológico, ele foi algo que cresceu com a pandemia e não diminuiu. Portanto, o que a pandemia nos trouxe como legado foi o maior cuidado em saúde mental da população como um todo. A população reconheceu a importância do cuidado psicológico, a importância de entender o quanto a saúde mental afeta diretamente as suas vidas. Esses dados da ANS, eles são contundentes, mas de uma maneira bem geral, né? Nós percebemos um crescimento da psicologia em todas as áreas em que ela atua. Então, cresce a psicologia escolar, cresce a psicologia clínica, cresce a psicologia do trabalho, cresce a psicologia na assistência social, onde existem psicólogos e psicólogos. Houve um crescimento na procura por nosso trabalho a partir da pandemia. Isso se deve ao fato de que a população brasileira passou a compreender melhor a importância no cuidado em saúde mental. Por que não seria assim com as nossas crianças na educação básica, né? Agora, voltando aqui para a questão específica da participação da psicologia, da área da psicologia e do serviço social no ensino. Os profissionais, eles precisam de uma formação específica para atuarem dentro da psicologia escolar, ou com a psicologia dentro de um contexto de escolas, ou a formação universitária é o suficiente. A pessoa saiu, se formou, ela faz parte ali do conselho, está credenciada, ela já está apta a atuar dentro das escolas, ou essa sendo uma área específica, como você acabou de colocar aqui, a gente tem psicologia clínica, psicologia do trabalho, psicologia escolar. Existe a necessidade de uma formação própria para essa área? A psicologia no Brasil é uma profissão generalista. Então, as pessoas saem de um curso superior de pelo menos 4 mil horas, com pelo menos 25% de estágio e extensão universitária, isso faz com que elas estejam aptas a exercer qualquer psicologia. As especialidades da psicologia, elas podem ser advindas de especializações, de estudos, de uma maior interlocução com o campo, mas não há essa necessidade. Todos os profissionais de psicologia, em tese, são aptos a trabalhar com psicologia escolar educacional, o que não significa que o maior aperfeiçoamento de um profissional para atuar em uma área específica não seja importante. Aliás, o próprio Conselho Federal de Psicologia, ele possui um órgão que é o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP, que produz referências técnicas para a atuação de psicólogos e psicólogos em diferentes políticas públicas. A educação básica é uma delas. Então, eu convido, inclusive, a população, convido a profissionais de psicologia que estão aqui nos assistindo a acessarem o CREPOP do Conselho Federal de Psicologia e acessarem nossas referências técnicas. A referência técnica junto a profissionais de psicologia que atuam na educação básica é uma importante referência. Então, é importante que os profissionais de psicologia estejam aptos a trabalhar, mas não exatamente porque a formação ela exige, mas porque trabalhar num campo específico exige de nós uma formação que é contínua. Aliás, a psicologia é essa. Os profissionais, na verdade, hoje, né? Exatamente. E os maiores desafios para a implementação dessa lei. A gente tem dois lados da história, né? De um lado, a gente tem 5.568 municípios, são mais de 160 mil escolas. A gente conversava aqui, antes de começar a entrevista, que o Brasil é o país que tem o maior número de psicólogos do mundo. Do mundo. Somos 440 mil psicólogos e psicólogos no Brasil. Temos psicólogos para atender toda essa demanda, caso as escolas públicas estivessem todas hoje cumprindo o que determinou a lei em 2019? Você fala numa situação bastante importante, né? São 5.568 municípios no Brasil, apenas 85, segundo o nosso observatório, em relação à implementação da lei, somente 85 já implementaram, né? Ou seja, nós temos muito mais de 5 mil municípios brasileiros que estão fora da lei, né? Que ainda não cumpriram a lei de implementação. Isso nos dá algumas importantes discussões. A primeira delas é exatamente uma discussão sobre o custeio, né? Nós precisamos, para construir políticas públicas, precisamos de orçamento. E precisamos, nesse caso, na educação básica brasileira, priorizar a educação básica, priorizar a construção de uma cultura de paz das nossas escolas e, para isso, nós precisamos de financiamento público. Nós precisamos ter coragem, este país precisa ter coragem para priorizar a educação pública enquanto uma política pública de emergência. Os dados sobre violência, eles são muito contundentes para entendermos a importância de implementação dessa lei. Esse é um ponto importante, né? Precisamos de orçamento e, portanto, de coragem para financiar a implementação da lei. O segundo, nós precisamos que psicólogas e psicólogos, quando atuam na educação, sejam reconhecidos como trabalhadores e trabalhadoras da educação. Esse tem sido um problema, em especial por conta das verbas do Fundeb. Em 2020, nós estávamos dentro, a implementação dessa lei, ela estava prevista dentro dos chamados 70% do Fundeb. Em 2021, passamos, infelizmente, para os 30%. Ou seja, 30% do financiamento do Fundeb, ele é insuficiente para a implementação da lei. Entre outras coisas que esses 30% precisam dar conta. Então, seria muito importante que hoje, como uma medida de urgência, que psicólogas e psicólogos na educação sejam reconhecidos como trabalhadores de educação e que, portanto, o nosso trabalho como trabalhadores de educação esteja dentro dos chamados 70% do Fundeb. Porque nós precisamos, efetivamente, construir saídas para implementar a lei. Não dá para a gente, depois de 20 anos acompanhando uma tramitação de uma lei, vê-la com êxito sendo promulgada e não termos como implementar uma lei que foi arduamente conquistada por nossas categorias. Então, esses são os dois grandes problemas que nós vemos. Coragem para financiar e reconhecimento como trabalhadores de educação. Aliás, nós temos, inclusive, um projeto de lei hoje tramitando no Congresso Nacional. Esperamos que, em breve, ele seja aprovado para, efetivamente, sermos reconhecidos como trabalhadores de educação. É uma pena que a gente precise tramitar um projeto de lei. Acredito que a gente não precisaria, mas é importante para que sejamos efetivamente reconhecidos como tal. E do ponto de vista, voltando um pouco agora para o texto da lei, um dos aspectos que é tratado na lei é que os profissionais de psicologia e serviço social deverão considerar os critérios político-pedagógicos de cada uma das escolas. E no período em que tivemos, justamente, a sanção da lei em 2019, foi o período também que a gente teve uma inovação dentro das escolas brasileiras, que foi a militarização de algumas das escolas públicas. Em que sentido e como você enxerga essa participação desses profissionais em um ambiente de uma escola militarizada? Acho que isso há um obstáculo? Há um maior desafio. E há um maior desafio porque a escola militarizada é a escola que se articula a partir dos princípios da hierarquia e da disciplina, que são os princípios da militarização. Então, uma educação construída a partir de bases relacionadas à hierarquia e à disciplina, ela produz questões para a psicologia brasileira atuar. Isso não significa que seja impossível, mas significa um desafio maior. Que, em breve, nós entendamos que a educação básica brasileira é uma política pública construída a partir de uma política de garantia de direitos e a partir de um modo civil de construir a educação. Mas, enquanto existirem, entendo que há um desafio maior, mas entendo que há um desafio que precisa também ser ocupado, inclusive para mudar. Até porque a construção de uma política pedagógica nas escolas, quando há a participação de psicólogos e psicólogos na construção dessas mesmas políticas, nós entendemos que essas políticas pedagógicas, elas estão de uma forma muito mais efetiva. Nós vivemos um país em que nós precisamos entender que é extremamente importante o respeito às diversidades, entre elas as diversidades epistemológicas, as diversidades dos saberes. Então, nós entendemos que a psicologia, quando adentra no universo escolar, ela também contribui para uma maior interseccionalidade desses saberes. Então, entender que a psicologia pode contribuir na construção das próprias políticas pedagógicas é acreditar que política pedagógica se faz por interlocução de saberes, entre eles a psicologia. A conselheira do Conselho Federal de Psicologia, Raquel Guso, em participações e em audiências aqui no Congresso Nacional, ela citou entre os desafios um outro lado desse desafio, além do orçamentário que foi colocado aqui, que é uma questão mais conceitual. como as pessoas, como a sociedade entende a participação dos psicólogos dentro do contexto escolar. Inclusive, ela levantou essa questão, que nós comentamos aqui no começo da entrevista, de que as pessoas entenderam que isso não é o transpor a psicologia clínica para dentro das escolas. Eu queria que você colocasse aqui, já chegando e encaminhando para o final da nossa entrevista, a gente tem mais um tempinho aqui, como é essa questão do entendimento? Como você enxerga esse desafio? Como fazer com que a sociedade entenda essa participação da psicologia dentro da educação como sendo, de fato, essencial e passe a cobrar também a aplicação da lei? É importante reconhecer que a chamada psicologia escolar, ela é uma psicologia construída a partir de bases próprias. A psicologia, quando se articula ou quando adentra o território escolar, ela produz uma outra psicologia diferente, por exemplo, da psicologia produzida através da psicoterapia e consultórios privados. Essa é uma política de psicologia diferente. E isso não significa que nós não façamos articulação com essas outras psicologias. O psicólogo na escola, ele tem uma série de atividades que tem a ver com o acompanhamento do cotidiano da própria escola. Não só dos alunos, né? Não só dos alunos, efetivamente, né? O psicólogo na escola, ele constrói uma psicologia capaz de articular políticas psicológicas, não somente com os estudantes, mas também com professores, com todo o universo de trabalhadores e trabalhadoras da própria escola. Então, entendemos que essa psicologia clínica de consultório, de psicoterapia, ou a outra psicologia que se faz, por exemplo, na assistência social, elas são áreas de articulação do próprio psicólogo que está na escola. Mas o psicólogo que está na escola, ele tem outros deveres. O psicólogo na escola, ele está lá para o acompanhamento da construção da subjetividade, que é algo muito importante na produção cognitiva, no desenvolvimento das pessoas que estão hoje no universo escolar. Então, a função do psicólogo na escola, ele não se contrapõe, né? Ele não é uma outra coisa, mas, por outro lado, ele não faz a mesma coisa. Mas qual é a importância do psicólogo na escola? É exatamente articular a escola com essas outras políticas públicas. Pedro Paulo, para a gente fechar a nossa conversa, a pergunta do programa, na sua opinião, com as suas palavras, o que é cidadania? Na minha opinião, cidadania é respeito às diferenças. Só construímos, de fato, um país cidadão se as nossas diferenças forem entendidas como potência. E potencializar a diferença é exatamente entender que o mundo, ele é muito mais cidadão, se ele for efetivamente um mundo mais diverso. Respeitar a pluralidade dos saberes, respeitar a pluralidade tal qual cada um de nós existe no mundo, na minha opinião, é fundamental na construção da cidadania. Bom, com essa última resposta, a gente se encerra a nossa entrevista. Obrigado pela sua participação no Cidadania. Obrigado, eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanha. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado. 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 Obrigado.